Olá! Seja muito bem-vindo aqui no canal do Nós Viajando. Eu sou a Monique. E eu sou o Robson. E nesse vídeo você vai ver quatro coisas que você precisa saber antes de ir para João Pessoa. Esse destino incrível que a gente tem certeza que você vai se surpreender. Exato! Eu brinco aqui que todo paulistano que chega em João Pessoa ama e não quer mais voltar para casa. Verdade! Mas não é só os paulistanos não, porque a gente já deu uma pesquisada lá no nosso Instagram. Muitas pessoas de todas as regiões falam que amam João Pessoa e querem voltar para morar. É isso aí! Então, sem mais delongas, bora ver as quatro coisas que você precisa saber antes de ir. Número 1! A melhor época para você visitar João Pessoa. Já te adianto que você pode visitar o ano inteiro. É isso! Mas se você quer pegar sol escaldante, a melhor época é de setembro até abril. Por quê? De setembro a abril são os meses que tem menos chuvas. Beleza? De maio ali até julho, você pode pegar um dia ou outro de chuva. É normal, na verdade, no Nordeste todo. Então, se programe dentro desse período para você não correr o risco de pegar chuvas, já que você está indo para o Nordeste, você quer solzão, você quer calor, quer foto bonita. É isso! Mas se você não consegue tirar outros meses de férias só de maio a julho, não tem problema. Às vezes, sempre dá certo também de pegar sol e pouquíssimas chuvas. É que o Nordeste é aquilo, né? Você amanhece chovendo, passa um tempinho, já sai um sol que nem parece que tinha chovido. É verdade! Isso é muito importante também. O sol, às vezes, aparece 10 horas da manhã e fica o dia inteiro. Número 2. Onde se hospedar em João Pessoa? A gente vai te dar dicas de 3 regiões que a gente acredita que é melhor. Exatamente. Anota aí, hein? Pega o caderninho e anota. Tambaú, Manaíra e Cabo Branco. É isso! Essas são os 3 melhores bairros para você se hospedar em João Pessoa. Por quê? Onde tem mais rede hoteleira, apartamentos, flertes, hotéis, pousadas. É onde tem mais opções de restaurantes também, para você aproveitar não só de dia, mas também à noite. Onde tem um pouco mais de agito. A orla por ali é bem movimentada, tá? Então, esses são os 3 melhores bairros para você se hospedar em João Pessoa. Mas se você conseguir ficar entre Tambaú e Cabo Branco, é ainda melhor. Porque é ali que está o fervo da noite para você, né? Depois de um dia cheio de passeios e de conhecer lugares, você quer o quê? Quer andar na orla, procurar algum lugar para comer. Então, ali é melhor. Número 3. Os melhores passeios em João Pessoa. João Pessoa, na verdade, a Paraíba tem um litoral incrível, de norte a sul, com muita coisa bonita para você conhecer. Então, se você tem 5 dias inteiros na cidade para aproveitar, anota aí o que você precisa fazer para conhecer e voltar com uma experiência riquíssima ali da região. Porque nós vamos te dar uma sugestão de um roteiro de 5 dias inteiro, né? Tirando o dia da sua chegada e o dia da sua volta. Com os melhores lugares para você conhecer. No primeiro dia, eu sugiro você conhecer o Litoral Sul 1. Afinal, ele é o mais procurado ali da Paraíba. Então, já começa com chave de ouro. E nesse dia, você vai conhecer a Praia de Coqueirinho, que é a mais procurada da Paraíba. É uma praia, assim, muito bonita. E ali você pode fazer o opcional de quadriciclo para conhecer os mirantes que tem ali com uma vista, assim, ó, surreal. Muito bonita. Muito bonita. E tem o Shopping Rural, que é muito bacana também. Exato. E nesse dia, você vai conhecer a Praia de Tambaba, que é a primeira praia de naturismo do Nordeste, tá? Mas fica tranquilo, que se você não quiser ficar peladão lá... Você pode ficar na outra parte da praia, que é muito bonita também. Aí você tem no segundo dia o Litoral Sul 2, tá? A Paraíba, ela se divide entre o Litoral Sul 1 e o Litoral Sul 2. No Litoral Sul 2, a paisagem é totalmente diferente. Você começa a ver encontros de rio com o mar. Por exemplo, tem a Praia de Tabatinga, onde você pode se refrescar, tanto no rio quanto no mar. E também tem a Praia Bela. A Praia Bela tem uma estrutura, assim, incrível. Tem um encontro do rio com o mar, uma faixa de areia entre os dois, assim, é maravilhoso. Essa fica tudo no Litoral Sul 2. E é dividido em Sul 1 e Sul 2, porque é muito extenso. Então foi dividido em duas partes. Exato. Terceiro dia, Litoral Norte com Ilha Vermelha. Antes de falar um pouco desse passeio, é importante dizer que a Ilha Vermelha só tem na Maré Baixa. É isso. E a gente tem um vídeo sobre Tábua de Maré. Tá aqui, ó, só tocar, tá aparecendo aqui acima pra você. Só tocar nesse link que você já vai ver. Importante sobre Tábua de Maré. É, lá a gente explica como funciona a Tábua da Maré pra você organizar a sua viagem para o Nordeste. Porque não só em João Pessoa, você vai encontrar passeios. Que depende da Tábua da Maré. É isso. Bom, e nesse passeio do Litoral Norte mais Ilha Vermelha, se a maré estiver boa, você vai conhecer a Ilha Vermelha. Essas imagens que estão aparecendo é pra você. Ela é lindíssima. É uma barreira, na verdade, é uma faixa de areia que surge no meio do mar. Incrível isso. Mas ela só surge na Maré Baixa. Depois da Ilha Vermelha, você fica ali na praia pra curtir um pouco, almoçar, tomar um banho de mar e continuar depois do passeio, tá? Depois do almoço. E aí, depois do almoço, você vai para a Fortaleza de Santa Catarina. Essa Fortaleza de Santa Catarina, ela é bem histórica, tá? Ali é onde os portugueses defendiam a cidade de invasão, seja dos franceses ou também dos holandeses, tá? Então, tem muita história por ali até esse ponto. E aí, após a Fortaleza, a gente segue para a Praia do Jacaré, que na verdade não é uma praia. É isso. Tem esse nome, mas não é uma praia. Na verdade, é um rio que tem ali. E ali acontece um momento mais esperado do passeio e mais procurado na Paraíba, que é o pôr do sol. Enquanto o sol vai se pondo, um senhor vai tocando no saxofone, numa jangada. É algo, assim, bem mágico. É muito bonito. A galera se reúne ali no deck para olhar esse momento. É isso, bem legal. E você também ali pode fazer um passeio de catamarã, que é opcional, tá? Você escolhe se quer fazer ou não, para acompanhar mais de perto o saxofone sendo tocado ali ao som do bolero de Ravel. É, e outro detalhe importante, mulherada, ali tem uma feirinha com muitas, muitas lojinhas para você fazer a festa, comprar lembrancinha, comprar coiseira de casa, roupa, biquíni, enfim. Tem bastante coisa ali para comprar. Quarto dia, o City Tour. Afinal, João Pessoa é uma cidade com muita história. É isso, João Pessoa, na verdade, a Paraíba ali, ela tem história desde o descobrimento, praticamente, tá? Então tem a parte de onde os portugueses invadiram ali a cidade. Você vai descobrir por que João Pessoa se chama João Pessoa, tá? Os nomes do estado da Paraíba, né? Na verdade, a Paraíba foi um dos estados que mais tiveram nomes, trocas de nomes, né? Na verdade. Enfim, você vai descobrir por que que tudo isso aconteceu. Vai descobrir também o porquê que a bandeira do estado da Paraíba é vermelha e preta. E tem a palavra nego, do verbo negar. Muita história que a gente não vai ficar contando aqui, senão você não vai fazer. Exatamente. Então, eu sugiro muito você fazer o City Tour, tá? Importante sobre esse passeio, ele é um passeio de curta duração, mas se você tem pouco dia na cidade, dá para você encaixar ele aí. Dá para encaixar no dia que você chega ou no dia que você vai embora, fica três horinhas, três horas, três horas e meia de passeio. Exatamente. Quinto dia, piscinas naturais. É, João Pessoa tem piscinas naturais. Na verdade, não uma. Exato. Não tem uma, tem duas. Tem a piscina naturais dos Seixas e do Picãozinho. Ambas precisam olhar a Tábua da Maré para poder organizar o dia que você vai fazer ela, tá? Exato. Ambas você vai navegar num catamarã para ir para Picãozinho, acho que é 20 minutos, se eu não me engano. E para ir para o Seixas, é uns 40 minutos de navegação, até você chegar em umas piscinas naturais com águas super cristalinas, com muitos peixinhos. Muito gostoso, água morninha, afinal o Nordeste tem uma água que nenhum outro lugar tem. É isso aí. Então, você pode encaixar, na verdade, esse passeio dentro da sua viagem para João Pessoa. Mas, importante, tanto esse passeio do Seixas quanto da Ilha Vermelha, é na Norte, mas Ilha Vermelha, eles podem ser alternados os dias. Por quê? Eles dependem da Tábua da Maré. Às vezes, no dia que você chega, já não tem mais maré e infelizmente não vai dar para fazer esses passeios, tá ok? Esses passeios você pode organizar com a nossa agência, a NOS Tour, a gente vai deixar o contato aqui na descrição desse vídeo. E a nossa equipe pode te ajudar em questão dessa Tábua da Maré também, para ajudar você a montar esse roteiro, para você aproveitar o máximo os seus dias em João Pessoa. Dica número 4, onde comer em João Pessoa? Gente, uma coisa muito importante, João Pessoa é uma das cidades onde você consegue almoçar e jantar mais barata do Brasil. É impressionante como a diferença de preço para outros lugares, como por exemplo a região sul do Brasil. João Pessoa, você encontra na orla ali, um quilo de camarão mais ou menos, por 50, 60 reais. Eu acho isso o máximo, você sentar na beira da praia, literalmente na beira da praia, e comer camarão por 50 reais. É um quilo de camarão, é uma porção de camarão. Não é 300 gramas, igual a gente vê por aí, tá? Isso é muito importante. Um lugar bem interessante também, que você pode aproveitar durante a sua estadia em João Pessoa, é o Bar do Cuscuz. Super tradicional lá em Jampa. Exato. Ali a gente pagou mais ou menos 140 reais e veio tudo isso de comida que está aparecendo aí na sua tela. Veio muita comida, a gente não deu conta de comer. Exato. Veio muito caprichado e muito gostoso, e ele é muito tradicional, então vale a pena conhecer. É isso aí. Bom, lembra dos três bairros que nós pedimos para você se hospedar na melhor região? Manaíra, Tambaú e Cabo Branco? Bom, ali nessa região é onde tem a maior concentração de restaurantes. Não só restaurantes, mas lanches, crepes, comida japonesa, rodízio de pizza, enfim, tem muita coisa por ali. E falando em rodízio de pizza, tem muitos lugares lá com rodízio de massa, né? Pizza mais macarrão, enfim, você acha por 30 reais por pessoa, come à vontade. Exato. É surreal os preços, assim. A gente que está viajando o Brasil há quatro anos, a gente consegue fazer essa comparação de preços de lugares para outro, né? Exatamente. E João Pessoa a gente achou o mais em ponto, assim, de todas as cidades aqui do Nordeste. Eu sei que foi bastante informações aí, mas são informações importantes para você ter uma viagem perfeita. É isso. Se você não conseguiu anotar de primeira, volta o vídeo, vai pausando, vai fazendo as suas anotações para você não se perder durante a sua ida a João Pessoa. Mas espera aí que tem uma dica bônus, tá? Mas antes da gente dar a dica bônus para você, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo nosso. Afinal, já tem bastante vídeo aqui interessante e vai vir muito mais. É isso aí. Siga a gente também lá no Instagram, arroba nós viajando. Veja em tempo real onde nós estamos. Não é mais João Pessoa? Esse cenário aqui maravilhoso não é João Pessoa. Não é. Então você pode depois seguir a gente e acompanhar onde nós estamos. É, nós estamos aí há quatro anos viajando de carro pelo Brasil, tem muitos lugares lindos que a gente já compartilhou aqui e tem muitos outros lugares que estão aqui na nossa listinha para mostrar para vocês. Já fomos para o Chile, Argentina, já mostramos muitas coisas. Mas agora é a dica bônus. Dica bônus. Isso aí. O que levar na sua bagagem? Porque isso a gente recebe muitas perguntas no nosso direct. Monique, o que eu levo na minha mala para o Nordeste? O que eu levo para o João Pessoa? Gente, é Nordeste. Nordeste é o quê? É praia. Calor. Leva roupas leves. Leva roupas de praia, de praiano, né? Vamos dizer assim. Biquíni. Você que anotou a dica aí, fala aí, fala pra galera. Vamos lá. Olha, se você tem três, quatro opções de biquíni leve, tá? Sunga, duas, três leve. Não fique apenas com uma peça para molhar, porque assim, vai estar calor, você quer se refrescar e depois não seca. Não, leve o máximo de opções que você tiver. Para cinco ou sete dias ali. Beleza. E você, mulher, que não se importa de ficar usando salto, não precisa levar. Não precisa levar salto. Porque lá você vai num restaurante de chinela havaiana. Então leva uma rasteirinha só para ficar um pouco mais chique. É, muito roupa de praia mesmo. Camisa regata, né? Os jovens. Rasteirinha, shorts. Uma mala de dez quilos é o suficiente, gente. Sobre blusa, muito importante. Tem pessoas que acabam levando blusa, duas, três blusas. Não precisa. Nossa, não mesmo. É uma ali só para o voo, porque normalmente dentro do avião é bem gelado. É. Então é só para você usar ali. E acabou, você não vai usar mais. Você só vai usar na hora de ir embora de novo no avião. Exatamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente colocou muitas dicas para você ver antes de ir para João Pessoa. Se ficou ainda alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai responder todas, tá? Até o próximo destino. Até.